Olá pessoal, dizem que é bom conhecer o inimigo de perto, portanto, assistir a este vídeo é algo obrigatório. Caso contrário, como você poderá diferenciar uma aranha inofensiva de um monstro que representa um perigo mortal? Nesta seleção, falaremos sobre as aranhas mais venenosas que existem na Terra. Vamos torcer para que nenhum de vocês as encontre ao vivo. Se você está com medo, deixe um like. Vamos contar quantos de nós tremem de medo ao ver esses monstros. Vamos lá! Assassina de Seis Olhos Olha que engraçada essa pequena se escondendo na areia. Como uma aranha tão tímida pode representar algum perigo? Bem, a aranha da areia de seis olhos realmente não gosta de chamar atenção para si. Este animal que vive no sul da África prefere passar o seu tempo debaixo das rochas e entre as raízes das árvores. No entanto, esse sigilo não é suficiente. Por isso, a aranha joga a areia sobre si mesma para que ela grude nas cerdas de seu corpo. Ou então, ela simplesmente se enterra completamente. Será que ela tem tanto medo das pessoas? Acredite, a aranha da areia de seis olhos não tem medo de ninguém. Ela apenas prefere agir silenciosa e despercebidamente, como um assassino profissional. De acordo com os resultados de estudos toxicológicos, seu veneno é considerado o mais perigoso de toda a história das observações científicas. Como se fosse ácido sulfúrico, ele destrói as células do organismo e as paredes dos vasos sanguíneos, causando vários sangramentos internos e necrose dos tecidos. Para piorar, não há antídoto para a picada da aranha da areia. A boa notícia é que essa espécie é muito tímida. Existem apenas dois casos conhecidos de ataque a humanos e eles nem foram oficialmente registrados. Portanto, basta não incomodar esse bichinho. Ciclocosmia Um abdômen no formato de um carimbo antigo é algo fora do comum, mesmo para as aranhas. Quando a natureza é tão refinada, assim sempre vem problema. Com certeza esse carimbo está coberto de alguma tinta mortal. Sim, as formas elaboradas muitas vezes escondem uma ameaça, mas esta é uma exceção. A ciclocosmia precisa dessa placa quitinosa decorada para a proteção e não para ataque. Este animal caseiro vive em pequenas tocas e odeia intrusos. Para se proteger deles, ela usa essa tampa coberta de relevos e espinhos que lembra um antigo carimbo como uma porta de entrada. E por falar em antigo, são as aranhas deste gênero as que são consideradas as mais antigas da Terra. Embora essa estranha belezura seja caracterizada por um caráter agressivo, não haverá consequências graves se você topar com ela. Por que então falamos sobre ela? Para que você possa distingui-la da próxima aranha da nossa seleção, que é parecida. Essa sim, é uma verdadeira assassina. Aranha Teia de Funil Esta é a Aranha Teia de Funil ou Atrax Robustus. Ela é nativa da Austrália, para variar. Essa aparência sombria não é para se proteger. Afinal, este animal quer mesmo o seu pior. Já que a Aranha da Areia praticamente não ataca os humanos, Então, a Aranha Teia de Funil entrou para o livro dos recordes Guinness como a mais venenosa do mundo. Ela não precisa de um motivo. Este monstro preto está sempre pronto para atacar. Antes de mais nada, ela ficará sobre as patas traseiras e mostrará as presas. Elas são tão fortes e longas que podem perfurar até mesmo a unha. Se durante esse tempo você não conseguiu sair correndo da Austrália, vai levar uma mordida e depois outra e outra. Sim, este monstro sanguinário ataca repetidamente. Seu veneno é mortal, portanto é preciso procurar ajuda médica imediatamente. Há uma chance de que a Aranha vá para o hospital com você, Pois ela geralmente gruda na vítima até ser sacudida. Resta apenas uma pergunta. Para que isso, natureza? Aranha Armadeira Este monstro pode muito bem competir com seu parente australiano. Ela também entrou para o livro dos recordes Guinness. Na edição de 2010, este gênero foi considerado o que continha os animais de oito patas mais venenosos. Esta é a Aranha Armadeira. Pelo nome, já dá para ver que não é boa coisa. Bem, temos duas notícias. A boa é que ela não ataca os humanos primeiro. A ruim é que ela nunca fica parada. Adora entrar em casas, se esconder em armários e no meio das coisas. Ela não tem respeito pela propriedade alheia. Então, se você perturbar o sono dela enquanto ela está em uma caixa de sapatos, receberá uma mordida. Além de humanos, essa aranha adora comer bananas. Então, olhe bem as frutas que comprar. O veneno dela causa perda do controle muscular, seguida de parada respiratória, levando à paralisia e, em 85% dos casos, à insuficiência cardíaca. No entanto, um antídoto eficaz foi desenvolvido há muito tempo. Por isso, é importante ir para o hospital a tempo. Aranha Marrom Reclusa Esta pequena de seis olhos é bastante comum no leste dos Estados Unidos e vive bem em ambientes urbanizados pelos humanos. No entanto, não é tão fácil de vê-la. Mesmo levando em consideração as suas patas, seu comprimento é de apenas uns 6 a 20 milímetros. Mas seria melhor conseguir vê-la, afinal a picada em dolor da aranha marrom reclusa pode passar despercebida, e as consequências serão extremamente desagradáveis. Essa aranha é considerada uma das mais venenosas de sua família. As enzimas encontradas em seu veneno causam necrose nos tecidos. A necrose se desenvolve gradativamente e, se você não procurar ajuda a tempo, ela pode chegar a 25 centímetros de diâmetro. A cicatrização, nesse caso, pode levar até seis meses. E se o tecido subcutâneo for afetado, a recuperação completa pode levar até três anos. Se você mora em locais onde a reclusa é encontrada e não deseja tirar uma licença médica tão longa, verifique cuidadosamente suas roupas, calçados e roupas de cama. Na maioria das vezes, é nesses lugares que essas aranhas se escondem. Aranha Lobo Hoje já vimos muitos monstros terríveis, só nos falta mesmo um aranha-lobo. Será que ela tem uma boca enorme com dentes afiados? Ou será que uiva para a lua à noite? Seria uma visão assustadora, mas na verdade nem tudo é tão terrível. Esta espécie recebeu este nome devido ao seu estilo de vida em comum. As aranhas-lobo não tecem teias, mas caçam de uma maneira peculiar. Elas emboscam sua presa ou até a perseguem pela floresta. Em busca de uma presa, elas podem viajar de um território a outro. Este comportamento parece com o do mamífero predador, não é? Essas aranhas existem em todo o mundo, exceto na Antártica. Então, as chances de uma delas correr atrás de você são muito altas. No entanto, você não precisa se preocupar muito com isso. As picadas da maioria das aranhas-lobo não são perigosas, com exceção das espécies tropicais. Seu veneno pode causar dor prolongada, inchaço, tontura, aumento da frequência cardíaca e náusea. Se for picado, vá ao médico. A menos, é claro, que uma matilha alcance você pelo caminho. Tarântula metálica Hoje já vimos que as aparências enganam. Dá só uma olhada nessa belezura. Uma verdadeira obra de arte. Dá para imaginar que ela é perigosa? Enquanto isso, a intenção da aparência da aranha metálica é tentar convencê-lo de que é melhor não mexer com ela. Se você não entendeu o significado da cor dessa chamativa representante da família das tarântulas, as dimensões dela devem servir de alerta. A envergadura das patas dessa aranha chega a uns 16 a 17 centímetros, o suficiente para querer ficar longe dela. Além disso, ela também é uma grande atleta, forte, rápida e pula alto. Para os mais curiosos, a aranha metálica tem uma surpresa guardada. O veneno mais tóxico de todas as tarântulas conhecidas. A sua mordida causa dor intensa, câimbras musculares e uma fraqueza duradoura. Os sintomas duram de duas a três semanas, embora possam reaparecer repentinamente mesmo depois de vários meses. Portanto, é melhor admirar essa aranha de longe, embora você nem deve mesmo estar planejando conhecê-la de perto, né? Viúva Negra Você provavelmente já está cansado de esperar. Onde está a aranha venenosa mais famosa da qual todos já ouviram falar? Ok, chegou a hora de falar sobre a Latrodectus, assim que se chama o gênero de aranhas que conhecemos como viúvas. Vamos começar com a mais famosa e venenosa, a Viúva Negra. A aparência formidável deste predador é tão conhecida que, assim que você vir uma aranha preta com um desenho de ampulheta vermelha, você com certeza sairá correndo na mesma hora. E tá certo, essas pequenas aranhas têm um veneno incomumente forte, cuja neurotoxina causa o ladrotectismo, uma síndrome clínica grave. Para crianças e idosos, ela é mortal, mas até mesmo um adulto pode não sobreviver às consequências de uma mordida. Em apenas meia hora, começam a aparecer dores incrivelmente fortes em todo o membro mordido. Mais tarde, elas atingem outros músculos do corpo, no tórax e no abdômen. Convulsões fortes, pânico e dificuldade em respirar juntam-se às sensações de dor. O pior de tudo é que não existem maneiras eficazes de aliviar os sintomas e é necessário suportar esse tormento por pelo menos 12 horas. Viúva Marrom Infelizmente, o gênero Latrodectus não se limita à infame aranha. A assassina negra tem parentes igualmente desagradáveis. Por exemplo, a viúva Marrom, chamada também de Aranha Botão, é a irmã mais nova da viúva mais venenosa. Ela é menor e, por sorte, não é tão perigosa para os humanos. A ação da toxina da viúva Marrom geralmente fica limitada a áreas da picada e aos tecidos circundantes e não se espalha por todo o corpo. No entanto, isso só acontece porque a Aranha Botão não é capaz de injetar veneno suficiente. Esperamos que ela não aumente essa habilidade. Falando em habilidades, você sabia que a viúva Marrom também existe no mundo dos super-heróis? Na série Irmãos Aventura, ela possui os mesmos poderes do Homem-Aranha da Marvel e mora em Nova York. A Latrodectus Geométricus é encontrada na África do Sul, nos Estados Unidos e no Sul da Europa e até no Japão. Os pesquisadores acreditam que ela está ocupando o lugar da sua prima mais perigosa, a viúva negra. Isso, claro, é ótimo, mas seria melhor se elas todas sumissem da Terra de uma vez, não acham? Viúva Vermelha No entanto, mesmo que imaginemos que isso realmente aconteça, não estaremos completamente imunes aos perigos do gênero Latrodectus. À sombra de seus parentes mais famosos, espreita uma aranha pouco estudada, mas não menos desagradável. A viúva vermelha, às vezes chamada de viúva do bispo. No caso dela, a natureza nos poupou pelo menos um pouco. A viúva vermelha só se encontra entre as folhas dos pinheiros dos solos arenosos da Pensilvânia da Flórida. Mas, vai saber, de repente ela resolve expandir seu habitat. Felizmente, até agora ela não demonstrou tais intenções e geralmente entra em contato com humanos muito raramente. Na literatura médica, não há nenhuma única picada dessa aranha registrada. No entanto, estudos mostram que ela contém veneno. Ele é cerca de cinco vezes menos tóxico do que o da viúva marrom, mas é suficiente para arruinar o seu dia. Esse bicho de oito patas dá o nome a um dos personagens do universo da Marvel Comics. Eles não iam dar a um herói o nome de algum fracote, né? E aí, cara? Tá cansado de vídeos sobre animais fofinhos e histórias comoventes? É hora de mudar para algo mais sério. Os carros mais radicais, os robôs mais legais e uns gadgets secretos. Pegue sua porção de tecnoadrenalina no canal TechZone. Inscreva-se agora mesmo. Estamos te esperando.